Bom dia meus amigos de Uruçuí, que é o jornalista Cobra Choca Eu vou mostrar mais uma vez a situação aqui da casa de nosso amigo Edésio Hoje está com 10 dias que eu fiz um vídeo mostrando A falta de água aqui no bairro Malvinas E continua do mesmo jeito Mais uma vez ele está aqui descarregando a água que foi pegar lá na cacique Uma caixa d'água de mil litros, ali está a caixa d'água pequena E ele liga a bomba sapo aqui para levar a água lá para a caixa d'água Eu estou aqui com o nosso amigo aqui, como é seu nome meu amigo? Meu amigo sobrinho Meu amigo essa situação aqui de encher essa caixa d'água desse jeito não é de agora não? Não, não é de agora não, tem que buscar na cacique Você já faz isso há algum tempo? Há algum tempo, falta de água Hoje foi buscar de novo mais mil litros para encher a caixa d'água do Edésio Duas vezes que eu tinha que buscar, porque faltaram De manhã e de tarde É isso aí meus senhores, da GESPISA Carlão Diretor-Geral do sul do estado do Piauí Ao diretor-geral da GESPISA, lá de Teresina Que essa situação seja resolvida Aqui é no bairro Malvinas, aqui em Uruçuí Piauí Mas a falta de água é generalizada Falta no bairro da Areia Falta no bairro Esperança Falta no bairro Vaquejada Aeroporto, Bela Vista, Alto Bonito Baixada Fluminense e São Francisco Agora eu vou mostrar para vocês a parte de fora aqui da casa do Edésio Que naquele dia eu não mostrei Ali fica a rua e a casa fica recuada aqui Cerca de 30 metros Que é onde ele guarda as caçambas dele Vou mostrar aqui para vocês a rua Aqui dobrando a direita sai ali na casa Do deputado Zé Santana com a Ana Paula E dobrando a esquerda sai bem aqui na esquina da Zarafiga Pronto, aqui dobrando a direita aqui ó Esse morrinho aqui sai bem ali na casa da Ana Paula e do deputado Zé Santana Aí você descendo aqui para a esquerda Bem aqui nessa esquina aqui é a Garapeira Lá onde vão passando aqueles carros ali é a rodoviária Aqui no bairro Malvinas em Uruçuí Piauí Falta água com frequência Aqui é a rua Almir Bem Vindo O Almir Bem Vindo aqui descendo direto passa ali na rodoviária E você girando para cá Você pega a Avenida Ayrton Senna que vai para o bairro Aeroporto Belas Vistas E Alto Bonito Então pessoal da GESPISA Vamos resolver esse problema da falta de água de Uruçuí Não adianta você ficar insistindo com esses fósfos aqui em Uruçuí Só resolve se fizer uma estação de tratamento de água e uma adutora Corta Então mostrando para vocês a situação de Uruçuí Não tanto bem para ambas as partes Eu encerro essa matéria por aqui